As cores do sol, As constelações do chapéu, O juazeiro e a sombra E a saudade no azul do céu. As flores de lis, Anotações sem papel, Dos versos que fiz Só por gostar de você. Eu peço a luz do sertão Pra brilhar Sobre as promessas do seu Ceará. Eu faço você feliz Ao contrário da vida Que morre no chão. Só tenho meu coração pra cantar, E sentimento pra rir ou chorar. Mas eu não posso mentir pra você, Que o remédio é cantar. Pra que caminhar, Se agora estamos aqui, No meio da estrada, Que o destino escolher. São as cores do sol, Os telações do chapéu, O joazeiro e a sombra, O joazeiro e a sombra, Tudo eu sou eu. Eu. O joveinho e a sombra. Do Luís Tu sou eu